Olá, meus alunos e alunas do curso de Administração Pública da OEG. Eu sou o Vitor Pimentel e serei o professor de macroeconomia de vocês ao longo dos próximos meses. Sou formado em Administração de Empresa, tenho pós-graduação em Negócios Financeiros pela Fundação Getúlio Vargas, tenho pós também em Gestão de Projetos e Serviços Bancários pelo IBMEC. Tenho seis anos de experiência na educação pública, trabalhando diretamente com orçamento público e estou há 12 anos trabalhando no segmento bancário em uma grande instituição financeira. Quero que vocês estejam motivados, será um curso leve, trabalharemos as principais teorias e conceitos econômicos e sua aplicação no dia a dia e conto com a motivação, com a disciplina, com a interação de vocês para que nossa disciplina seja uma disciplina leve e agradável. Agora vou apresentar a nossa emenda do nosso curso. Veja a tela. Emenda do curso de Administração Pública Visando despertar seu interesse pelo estudo da macroeconomia e ampliar seus conhecimentos com os principais conceitos, pressupostos e teorias que compõem a ciência econômica, nossa emenda compõe as seguintes unidades Introdução à análise macroeconômica Seus fundamentos, modelos e problemas Contabilidade nacional Determinação da demanda e oferta agregada Moeda, juros, renda e inflação Economia aberta E o papel do governo e as políticas econômicas Bom, agora que vocês conheceram a nossa emenda, eu estarei disponível às quartas-feiras e às sextas-feiras no período noturno E vou deixar meu e-mail à disposição de vocês para qualquer dúvida, questionamento, esclarecimentos da atividade, das nossas atividades E contem comigo Um grande abraço e bons estudos